E aí galera, beleza? Tudo de boa com vocês? Galera, mais uma aula de genética, certo? Mais uma do módulo de genética. Tá acabando? Tá pertinho, estamos já pertinho do final, beleza? Então vamos lá, a gente já passou por segunda lei, primeira lei, né? Viu os casos específicos da segunda lei, beleza? A gente já viu lá no comecinho a introdução à genética, aqui a gente falou dos cromossomos, DNA, alelo, blocos gênicos, certo? Isso, meu amigo, vai ser importantíssimo pra aula de hoje. Então se você ainda não viu, se você não tem muita base sobre isso, recomendo que volte lá pro início do módulo, certo? Assista a primeira aula, a segunda aula, e depois volte pra cá pra gente conseguir destrinchar, assim, de uma maneira bem mais eficiente a herança sexual que é a aula de hoje, beleza? Então vamos lá, galera. Bora pra aula. Bora lá, galera, bora lá. Galera, assim, o que a gente tem que compreender primordialmente, certo? Pra gente entrar dentro de herança sexual. Ela já tá falando, herança sexual está inerente aos cromossomos sexuais, certo? Beleza? Ok? Então características que vão estar relacionadas aos cromossomos sexuais. Sim, galera, sim. Mas primeiramente a gente tem que compreender o quê? Que nós temos dois tipos de cromossomos. Quais os tipos? Os cromossomos autossômicos, certo? Autossômicos. Esqueça. Essa palavra, galera, autossômicos, ela está entrando em desuso, certo? Atualizem o vocabulário de vocês pra essa palavra. Autossomos, certo? Autossomos. São os cromossomos? Autossomos. São os cromossomos o quê? Não sexuais. Beleza? Ah, professor, e os cromossomos não sexuais, eles definem o quê? São os genes, galera, que vão estar nesses cromossomos, vão definir 90% das tuas características, certo? 90% das tuas características vão ser definidas nos cromossomos autossômicos, certo? Então, vamos lá. Nos cromossomos autossômicos, galera, a gente tem o quê? A gente tem os pares homólogos, certo? A gente consegue perceber que há a presença de pares homólogos nesses cromossomos autossômicos, beleza? E nós possuímos quantos cromossomos autossômicos? 44, certo? Nós possuímos 44 cromossomos autossômicos, beleza? Num total de quanto? 46, beleza? 46 nossos totais cromossomos. Por quê, professor? Por que nós possuímos 46? Galera, porque você recebe 23 da mãe e 23 do pai, certo? Ok? Por isso que você percebe lá no seu cariótico, aquela imagenzinha do cariograma, certo? Lá da nossa primeira aula, lá da introdução que eu pedi para as pessoas que ainda não tem base por esse conhecimento, voltar lá e assistir, beleza? Então, lá no nosso cariótico a gente recebe 23 do pai e 23 da mãe. Todos eles vão estar dispostos em pares, em 23 pares, certo? E lá nesses pares a gente consegue perceber que há semelhança entre os que estão nos pares. E a gente consegue perceber que há homologia, eles são homólogos. Os cromossomos autossômicos, se não houver mutações, eles são homólogos, certo? Então, quando a gente fala que um gene está localizado nos cromossomos autossômicos, normalmente ele tem o quê? O seu par alélico. O gene, ele tem o seu par alélico. O alelo, por exemplo, aqui, a gente tem um alelo A, e ele vai ter o seu par alélico no cromossomo homólogo, que é o Azinho. Ele pode ser Azão-Azinho, ele pode ser Azão-Azão, ou pode ser Azinho-Azinho, já sabe, né? Ele pode ser heterozgoto, como está aqui, ou ele pode ser homozgoto dominante, Azão-Azão, ou homozgoto recessivo, Azinho-Azinho, beleza? Então vai depender da característica que vai estar inerente ao cromossomo autossomo, beleza? E a gente possui qual outro tipo de cromossomo? A gente possui cromossomos sexuais. Muito bem, nós possuímos os cromossomos sexuais. Quantos são, galera? Dois. Nós possuímos dois cromossomos sexuais, certo? Quais são eles? O X e o Y. E aqui, galera? Professor, mas eu estou vendo ali que não parece um X e nem parece um Y. Não, galera, ele não parece um X e um Y. Porque, assim, muitas pessoas têm em mente ainda, que acham que o cromossomo X parece um X, certo? E o Y parece um Y? Não, isso não acontece. O X, ele tem mais ou menos esse formato. Aqui está desenhado fielmente? Não está desenhado fielmente. Aqui é uma representação didática para a gente conseguir trabalhar esse conteúdo, certo? Mas, assim, parece? Parece um pouco, certo? Então o cromossomo X, ele possui essa característica, diferentemente de quem? Do Y, certo? Eles possuem essa diferença, certo? Por que, professor, que eles possuem essa diferença? Galera, justamente pelo motivo, certo? De eles serem extremamente importantes na diferenciação sexual da nossa espécie, certo? Bora lá. O cromossomo X, galera, vamos analisar, assim, de maneira mais específica, nossos cromossomos sexuais, beleza? Galera, bora lá. Nosso cromossomo X, a gente consegue perceber que eles são diferentes, o X e o Y, certo? Beleza? Em partes. Em partes eles são diferentes, e não em sua totalidade. Você consegue observar aqui que o X, ele tem uma parte que ela é homóloga do Y, certo? Se ela é uma parte homóloga, certo? Então a gente consegue definir que essa parte aqui, certo? Essa parte aqui e essa parte aqui, elas são o quê? São aqui, é a parte homóloga de X, certo? Parte homóloga de X. E aqui, galera, é a parte homóloga de Y, certo? Ah, professor, mas veja aí que essa parte é igual. Ok, essas partes são iguais. Vai ter essa parte diferente ali, né? No Y e tem a parte diferente do X, sim. São as partes não homólogas, certo? Aqui, essa parte aqui, é a parte não homóloga de X. Y, quer dizer, de Y, parte não homóloga de Y. E aqui do outro lado, galera, é a parte não homóloga de quem? De X. Olha lá, a parte não homóloga de X, certo? Ah, professor, o que isso vai influenciar dentro da herança sexual? Meu amigo, só tudo, só tudo, certo? Porque imagine aí, imagine aí, você tem um gene, certo? Um gene que ele está localizado na parte homóloga, na parte homóloga, aqui, entre os dois. Isso vai mudar alguma coisa? Muito provavelmente não. Vai continuar obedecendo as proporções das mesmas proporções cromossômicas que a gente tem, as proporções genéticas que a gente tem nos cromossomos autossômicos, beleza? Agora, meu caro aluno de biologia, quando esse gene estiver localizado, que determina uma característica, assim, que você quiser imaginar, estiver localizado na parte não homóloga de X e na parte não homóloga de Y, isso vai mudar nossas proporções? Ah, meu garoto, claro que vai mudar nossas proporções, certo? As proporções, elas vão acabar se modificando. Por quê, galera? Por quê? Porque justamente passa pelo fato de como é que se comportam esses cromossomos na diferenciação sexual. Por quê? Bora lá. A mulher, a mulher, a mulher não, o homem, certo? O homem, ele é o quê? X, Y. E a mulher, ela é o quê? X, 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 certo? Mulher, X, X. Bora lá. Aqui, galera, se a gente tem, se a gente vai ter um gene localizado na parte não homóloga de Y, né? A gente vai ter um gene ali, ela vai aparecer nos homens, certo? Porque a mulher não tem Y. Se vai, o gene aparece ali, por exemplo, aquele gene R ali, ele aparece no cromossomo X, ele vai aparecer em quem? Só nas mulheres? Também. Mas ele vai aparecer nos, pode aparecer nos homens também, certo? Ah, professor, tá começando a clarear aí a situação. Sim, galera, a gente tá entrando no principal ponto, no ponto principal da herança sexual, certo? Que é essa diferenciação. A diferença é de como se comportam os genes localizados nessas regiões, certo? Porque vai aparecer em homem, aquela característica vai aparecer em mulher, aquela característica vai aparecer só em homem, aquela característica vai aparecer só nas mulheres. Calma lá. Bora analisar direitinho. Galera, mas antes disso, eu quero trazer uma informação pra vocês, certo? Aqui você consegue perceber que o X, ele é maior do que o Y. Sim, galera, ele é maior do que o Y. Muito maior. Então, quer dizer que o gene X, o cromossomo X, ele possui mais genes do que o Y? Perfeito. Ah, professor, por quê? Então, quer dizer que a mulher é XX. Ela possui mais genes do que o homem? Possui mais genes do que o homem. Mas eu tenho certeza que tem alguém aí que tá assistindo que vai pensar. Ah, professor, mas eu sei que um dos genes da mulher, um dos cromossomos X da mulher, ele é inativado. Ó, parabéns pra você. Isso é muito verdade, certo? Um dos genes da mulher, ele é inativado. Só que, galera, vamos lá. Atualizando essa informação, certo? Pesquisas recentes trazem que nem todos os cromossomos, nem todos os genes do cromossomo X inativado da mulher permanecem inativados. Então, alguns deles acabam se expressando normalmente, certo? Então, informação nova, certo? Então, informação nova. Nem todos os genes do cromossomo inativado da mulher permanecem inativados. Eles acabam se expressando normalmente, beleza? Então, galera, bora lá. Ah, professor, mas por que que a mulher tem mais genes? Por quê? Me deu uma explicação. Galera, tem uma explicação muito simples. A mulher, ela tem um ciclo menstrual, certo? Tem um ciclo gestacional. Então, a mulher, ela vai acabar produzindo proteínas, certo? Proteínas em maior quantidade do que os homens, certo? Por isso que ela possui uma maior quantidade de genes. Ela tem justamente o fato de ela ter o ciclo menstrual e o ciclo gestacional, beleza? Mas bora lá. Tem outra informaçãozinha, galera, que é muito importante pra gente compreender. Lá no começo, lá na nossa primeira lei, quando a gente aparecia uma questão. Ah, qual a probabilidade de nascer um menino com doença, tal, tal, tal. Aí você tinha lá, tem lá, menino. Então, qual a probabilidade de nascer um menino? 1 sobre 2, meio. Qual a probabilidade de nascer um menino? 1 sobre 2, meio também, beleza? Ah, então o senhor vai explicar isso aí? Vou explicar isso aqui. Bora lá, bora compreender aqui. Galera, bora lá, fazer um cruzamento aqui entre um homem e uma mulher, beleza? O homem, ele pode mandar o quê? X ou Y. A mulher só manda X, certo? Bora lá, fazer esse cruzamento. O homem, ele vai fazer o quê? X com X. Vai nascer o quê? X, X. Homem ou mulher? Mulher. Ele vai mandar de novo, outro X. Com outro X, beleza? Então, vai lá. Ela vai nascer o quê? X, X. Beleza? Outra mulher. Agora, ele vai mandar o quê? Um Y. Tá? Com X. Então, ela vai nascer o quê? X, Y. Homem ou mulher? Homem. Outro Y. Outro X. X, Y. Outro homem. Dois homens, duas mulheres. Então, dentro do espectro de probabilidades, nós temos um meio, certo? Um meio. Para nascer o quê? Mulher. Um meio. E um meio para nascer o quê? Homem. Beleza? Todo mundo compreendeu? Todo mundo pegou a ideia? Show, galera! Então, é por isso que lá naquelas questões, quando a gente botava lá, qual a probabilidade, nasceu o menino, tinha que multiplicar por um meio, justamente passa por isso aqui. Beleza? Agora, vamos lá voltar novamente para o ponto principal da herança sexual. Que é a gente compreender, certo? Que existe alguns genes que estão localizados na parte não homóloga do Y e na parte não homóloga do X, certo? Ah, professor, então quer dizer que se a gente tem uma característica que está localizada nessa parte não homóloga do X, ela vai aparecer só nas mulheres? Quase, quase você acertou. Vai aparecer tanto no homem quanto na mulher. Por que, professor, que vai aparecer tanto no homem quanto na mulher? Meu amigo, olha para cá. O homem tem X? O homem tem X. Mulher tem X? Mulher tem X. Então, vai aparecer tanto no homem quanto na mulher. Quando você ouvir essa expressão bem aqui, galera, uma herança ligada ao sexo, quando ela está ligada ao sexo, certo? Você, automaticamente, você tem que lembrar que ela está ligada a onde? Ela está localizada no cromossomo X. Viu, galera? Não esqueçam jamais. Se você estiver fazendo suas provas, se você estiver estudando, você vê lá, olha, cada característica, ela é ligada ao sexo, e onde é que está localizada esse gene? Está localizada no cromossomo X. Não esqueça, beleza? Está lá no cromossomo X. Ah, professor, e que exemplo o senhor traz para a gente conseguir compreender as proporções, das heranças, das características ligadas ao sexo? Galera, simples e básico, a gente tem o daltonismo. Professor, e o que é o daltonismo? Galera, aquelas pessoas que elas não conseguem diferenciar alguns tipos de cores, certo? O mais comum, vermelho e verde, certo? Conseguem visualizar uma mesma cor, certo? Então, galera, o problema lá, onde é esse problema? O problema fica localizado lá nos cones, certo? Nos cones lá, no nosso olho, que não conseguem distinguir, certo? Essas cores, certo? Bora lá. Professor, e se ele está localizado no gene X, didaticamente eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o X e o gene. Observem aqui, X, D, X, D, D, essa mulher, X, ela possui, D, D, Ah, professor, ela vai ser normal? Opa, pera lá, vamos mudar essa nomenclatura, não vamos utilizar essa nomenclatura normal ou anormal, ou doente, vamos lá, vamos utilizar, né, vamos utilizar a expressão, ou ela é, ou a pessoa, visualizar normalmente, certo? Ou ela é típica, ou comum, certo? Típico ou comum, ou ela é daltonico, certo? Qual é o gene aqui do daltonismo? O gene D fica localizado aonde? Lá no cromossomo X, certo? Ela é, o daltonismo ele é o quê? É dominante ou recessivo? Recessivo, certo? Então, para a pessoa ter, ter o daltonismo, né, ela tem que ser Dzinho, Dzinho ou Dzinho, certo? Bora lá, essa mulher aqui, ela é XDzão, XDzão, ela é daltonica, ou ela é típica? Ela é típica, certo? Vou botar só o Tzinho aqui, ela é típica. XDzão, XDzinho, ela é típica também? Típica também, mas ela tem uma diferença, ela é típica portadora, beleza? Ela é típica portadora, ela possui o gene pro daltonismo, certo? E essa aqui, moço, essa aqui, ela é XDzinho, XDzinho, ela é típica ou ela é daltonica? Galera, ela é daltonica, certo? Ela é daltonica. Bora pro homem aqui, pros homens. XDzão, Y, XDzão, Y, ele é típico ou daltonico? Típico, galera, típico. E esse aqui, meu amigo, só tem um X e você recebeu o X com o Dzinho? Já era, meu amigo, você é daltonico, certo? Então, se você tá assistindo aí, você é homem, você é daltonico, você é XDzinho. Lá, o X que você recebeu, tinha o Dzinho. Você recebeu esse X de quem? Da mãe ou do seu pai? Vou contar até 5 pra você me responder. 1, 2, 3, 4, 5. Da sua mãe, certo? Você recebeu da sua mãe. Por que do seu pai você recebeu o quê? Um Y, meu garoto. Não tem como você receber Y da sua mãe, certo? Então, você recebeu aqui o Y do pai e o X da mãe. Então, a sua mãe era a típica portadora. Então, você é daltonico, galera. Ah, professor, perceba aí que são 3 probabilidades, uma de 3, pra mulher ser daltonica, certo? Então, no espectro geral do sexo feminino, o daltonismo está o quê? A 1 sobre 3. A probabilidade da mulher ser daltonica. E no homem ali, eu percebo que está a probabilidade de 1 sobre 2, certo? Tem duas probabilidades, uma de ser daltonico. Então, galera, o que é que significa? que 33% há 33% de probabilidade de uma mulher, dentro do espectro geral, ser daltonica, e o homem ser daltonico, a probabilidade é de 50%. Qual que é maior? Desculpa. Qual que é maior? Justamente o homem, galera. O homem, a probabilidade do homem ser daltonico é muito maior. Por quê? Porque ele só precisa de um X. Um X com um dezinho já era, ele já é daltonico, certo? Então, isso condiz com a nossa realidade, que a maioria do mundo, no mundo, a maioria dos daltonicos são o quê? Homens. O que justamente passa pelo fato da probabilidade ser muito maior, certo? Acabamos de falar de daltonismo, de uma herança ligada ao sexo. O que está localizado aonde, galera? Lá no cromossomo X, certo? Então, toda vez que você ouvir a palavra ligada ao sexo, lembrem, está localizado no cromossomo X. Essa herança está ligada ao cromossomo X. Professor, perceba ali que tem ir restrita ao sexo. Quando você fala restrita, que é somente, somente daquilo. Se ela é somente daquilo, ela vai aparecer aonde, galera? Justamente lá no cromossomo Y, meu amigo, ó. Por quê, professor? Porque vai estar localizada bem aqui, ó. Parte não homóloga do Y. Se está aqui, meu amigo, só vai aparecer em onde? Nos homens. Essa herança só vai aparecer nos homens. Professor, que exemplo o senhor traz para a gente conseguir visualizar isso aí? Galera, observem aqui. Hipertricose auricular. Professor, eu não sei o que é hipertricose auricular. O que é hipertricose auricular? Bora lá, bora analisar a palavra. Hipertricose. Hiper, grande. Tricose, lembra de pelo. Auricular da orelha, certo? Auricular, auricular da orelha. Ah, professor, então, quer dizer que isso aí só vai aparecer nos homens? Muito provavelmente aparecer nos homens. Pode aparecer na mulher? Pode aparecer por mutações e por alterações variadas, mas isso é uma doença, né? Doença não. É uma característica ligada, é restrita ao sexo, certo? E aparece somente nos homens, ok? Bora lá. Ah, galera, vou dar outra informação aqui. Quando você vê restrita ao sexo, você ou pode ser restrita ao sexo ou pode ser uma característica, uma herança holândrica, certo? Holândrica. Ó, vou colocar o nomezinho aqui, ó. Holândrica. Pode ser uma característica holândrica. O que seria essa característica holândrica? Que é justamente restrita ao sexo. Holus, total. Andros, homem. Então, só dos homens, certo? A hipertricose auricular, como eu falei pra vocês, né? Aquele monte de pelinhos que normalmente ocorre muito nos indianos, o pessoal da Índia lá, aparece muito. Bora lá. Ela é o que, galera? Ela é uma doença ligada a onde? Uma doença restrita a quem? Ao cromossomo Y. Então, vou colocar, né, aqui, o XYH. Está no Y. Coloquei o H no Y, beleza? Você sabe, né, que no eletrograma, os rachurados são aqueles que são afetados ou possuem aquela característica, beleza? Pergunto pra vocês, nesse cruzamento, bem aqui, as moças, elas, qual a probabilidade delas terem hipertricose auricular? Zero por cento, galera. Zero por cento delas terem, né, no caso, a doença, a doença não, essa característica hipertricose auricular, né, justamente pelo fato delas não possuírem o quê? Cromossomo Y, porque a mulher ela é XX, certo? Então, galera, quer dizer o quê? Que se o cara, quando ele tiver os filhos dele, ele vai mandar o quê? O Y, mandou o Y, cem por cento de probabilidade do filho dele ter hipertricose auricular. Então, todos os homens dentro dessa família vão ter hipertricose auricular? Muito provavelmente, sim, certo? Quase cem por cento de certeza. Por quê quase? Porque pode ocorrer alguma mutação, mas descartando as mutações, que a probabilidade é muito pouca, cem por cento de certeza que os homens vão ter hipertricose auricular. Ah, professor, então quer dizer que essa característica ela vai continuar pela eternidade? Galera, quase. Só não vai continuar se, no caso, o homem tiver filhas. Quando ele tiver filha, filha, essa característica ela não passa, ela não avança, porque ele vai mandar o X, certo? Então, galera, quero que vocês tenham em mente toda vez que vocês verem, ouvirem ou lerem, quando você vê aí restrita ao sexo, pode ter certeza, meu amigo, cem por cento de certeza, restrita ao cromossomo Y, beleza? Ah, professor, agora ficou bom, ficou bom aí. Bora pra influenciada ao sexo, professor, e aí, influenciada ao sexo? Já está falando, galera, ela é influenciada pelo sexo. Só que tem uma característica muito importante, inerente pra você, agora, entender o que é, por que que essa herança, ela é influenciada pelo sexo. Galera, essa herança, esse gene que vai determinar essa herança, ela está localizada aonde? Está localizada nos cromossomos autossômicos, no caso, não sexuais, os cromossomos autossômicos, certo? Ela vai estar bem aqui, por exemplo, o asão-asinho, vai estar localizada nos pares cromossomos autossomos, beleza? Então vai estar lá, mas assim, o que que vai acontecer que vai ser influenciada? Meu amigo, simples e básico, ela vai ser expressada de maneira diferente, no homem e na mulher, certo? No homem, ela vai ser expressada de uma maneira, na mulher, ela vai ser expressada totalmente diferente, então, ela é influenciada pelo sexo, certo? Se essa característica lá se manifesta no homem, ok, de uma determinada maneira, quando ela vai se manifestar na mulher, ela vai ser totalmente diferente, beleza? Ou, sendo totalmente diferente, ou as características, elas vão ser diferentes, certo? Então vamos, vamos analisar aqui uma situação, certo? Uma situação que dê para exemplificar, basicamente, e a gente conseguir compreender essa situação de como é uma característica influenciada pelo sexo. Por exemplo, galera, a calvície, a calvície, eu não, provavelmente, não tenha recebido, nem da minha mãe, nem do meu pai, um cromossomo, certo? Ou um gene da calvície. Então, cabelo tem muito, certo? Não tem, né? E o que seria a calvície, galera? Literalmente, a calvície é a pessoa careca, né, galera? É a pessoa careca, só que tem algumas características inerentes à calvície que a gente tem que analisar, certo? Que é o quê? A calvície, ela acontece pelo fato da presença desse gene, certo? E pela influência de um hormônio, que hormônio é esse? A testosterona, certo? O indivíduo lá, quando ele está se desenvolvendo, quando ele começa a produzir uma grande maior, uma grande quantidade de testosterona, e que essa quantidade de testosterona está lá no seu corpo, esse gene, ele acaba se ativando, e o quê que acontece, meu amigo? Os folículos capilares começam a... Já era, meu amigo, a gente pode esquecer, aí você começa a ficar carequinha aqui, aquela carequinha aqui, aquele cucuruto aqui, meu amigo, começam a cair os cabelos, aí pensa que não caiu todo, ah, meu amigo, aí por aí vai, certo? A calvície, ela se passa justamente pelo fato desse motivo, mas ela acontece também, galera, tanto em homens quanto em mulheres. Meu Deus, professor, não sabia que mulher era calva, fica careca, galera, calma, ela não fica careca, 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 que nem os homens, certo? Porque as mulheres, elas têm uma característica diferente, por quê? Elas produzem testosterona? Não, elas não possuem testosterona, elas produzem um hormônio hormônio, certo? Assim, parecido com a testosterona, certo? E o quê que acontece? A mulher, quando ela está entrando na menopausa, certo? Ela deixa de produzir aqueles hormônios, que a gente já sabe, que é os hormônios femininos, certo? Ela deixa de produzir aqueles hormônios, diminui, certo? E esses hormônios, que são hormônios ao hormônio da testosterona, ele aumenta a quantidade, o quê que acontece? A mulher possui esse gene da calvície e começa a ficar ralinho o cabelo dela, o cabelo dela começa a ficar ralo, assim, bem pouquinho, certo? Bem, não fica aquele carecão, aquela coisa, aquele homem, mas começa a diminuir a quantidade de cabelo, começa a perder os cabelos, certo? Ah, professor, ok, até eu entendi, mas como é que a gente consegue explicar isso da calvície? Bora lá, calvície aqui. Qual é o gene, né, o gene responsável pela calvície é o gene C, certo? Eles se comportam de maneira diferente nos homens e nas mulheres, certo? Bora lá, nos homens, nos homens, ele possui característica dominante, certo? Nos homens, a calvície, ela é dominante. Se há a presença de um Czão, de um Czão, amigo, você vai ser careca, sem nem pra onde. Já nas mulheres, e se há a calvície, certo? O gene, certo? O gene, que acaba sendo dominante, é o gene Czinho, certo? O Czinho, ele é dominante, e o Czão é recessivo. Se inverte, certo? Se inverte. Ok? Mas, tenham em mente, é meio complicado, é meio assim, meio, meio uma viagem, essa situação, é meio uma viagem, mas, tenham em mente, Czão, ele causa calvície, tanto no homem, quanto na mulher, certo? Tanto no homem, quanto na mulher. Bora lá, no homem, no homem aqui, ele possui Czão, Czão, ele é calvo, ou ele não calvo? Ele é calvo. Vou botar aqui C, L, V, certo? Ele é calvo. Não, é, é, clube regaça do Vasco da Gama, não. Bora lá, C, L, V, então ele é calvo. Se ele possui um Czão, ele é calvo ou é calvo? Ele é calvo. Certo? Se ele é Czinho, Czinho, ele é calvo ou não calvo? Ele é não calvo. Certo? Não calvo. Ele não calvo. Não calvo, né? Se ele é Czinho, Czinho, ele é não calvo. Porque no homem, né, o Czão, ele é dominante, e o Czinho é recessivo. Já na mulher é o contrário. O Czinho é dominante e o Czão é recessivo. Se o Czão é recessivo, ele tem que estar em dupla, tem que estar em homozygose, pra ela ser, pra ela ser calva, meu amigo. Isso justamente, ó. Ah, professor, não entendi não. Galera, tenham em mente, tenham em mente vocês. Se tem Czão, o Czão, ele causa a calvície, certo? O Czão, ele causa a calvície, tanto no homem, quanto na mulher, certo? Só que na mulher, ele tem que estar em dupla, ele tem que estar em dupla lá, tem que estar em parceria com o outro Czão. E ela vai ser o quê? Calva, ó. Vai ser calva. O Czão, o Czinho, galera, é dominante, o Czão é dominante. Ele vai dominar quem? O Czão. Isso nas mulheres, certo? Vai dominar o Czão, não deixa o Czão se expressar. O que é que ela vai ser? Não calva. Ó, não calva. Czinho, 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 é dominante? É dominante. Vai permitir ela ser calva? Não vai, então ela vai ser não calva. Ó, não calva. Entenderam? Pegaram a ideia? Ainda não. Mas tenham em mente, Czão causa calvície, tanto no homem, quanto na mulher. Só que no homem, ele é dominante, certo? Só basta ter um Czão. Já na mulher, ele é recessivo, precisa de dois Czão para ela ser calva. Pronto, meu amigo. Resumindo a aula de hoje, galera, resumindo a aula de hoje, herança ligada ao sexo, cromossomo X. É, galera, herança restrita ao sexo, holândrica, certo? Restrita ao sexo. Está localizada onde? Cromossomo Y. Influenciada pelo sexo, vai estar onde? Localizada lá onde? Nos cromossomos autossomos, certo? Nos não sexuais. Mas ela vai ser diferenciada, vai ser influenciada, pelo sexo. Ela vai se manifestar de maneira diferente no homem e na mulher, beleza? Desculpa. Galera, por isso, é hoje, certo? Resumindo a nossa aula de herança sexual. Então, a gente fica por aqui e vai lá no Instagram, me segue, certo? Valeu, galera. Show! Se você curtiu a aula, gostou, achou interessante, segue lá no Instagram, está aí o link na descrição, tá? Dá aquela velha força, compartilha com os amigos. Se você estiver precisando, se os seus amigos estiverem precisando dessa aula, manda para eles e valeu! Tchau!